Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quer conhecer um pouco mais do meu trabalho? Dá uma chegada no meu site, no meu Instagram, os endereços aparecem aqui na tela e também estão na descrição deste vídeo. E também conheço o trabalho das empresas parceiras deste canal. Uma delas, a Canon do Brasil, que teve a gentileza de deixar por oito dias esta criança na minha mão. Esta é a Canon EOS R, a mirrorless full frame da Canon. Eu já fiz um hands-on desta câmera aqui para o canal lá no escritório da Canon. Eu fui até lá e eles tiveram aí a gentileza de me emprestar esta, que é a única no Brasil. Então este é o primeiro review em língua portuguesa da EOS R. Ela nem está em vendas ainda no momento em que eu gravo este conteúdo. Acho que quando vocês estiverem vendo este conteúdo, ela já estará disponível comercialmente. Acho que não oficialmente no Brasil, mas não demora muito. A Canon do Brasil vai trazer esta câmera também para vender por aqui. Mas vamos lá. Dá uma chegada então no site da Canon do Brasil, que é apoiadora aqui do canal, emprestando equipamentos sensacionais, como é o caso da EOS R. Neste vídeo nós vamos falar da EOS R para fotógrafos. Se você faz foto e vídeo, assista este vídeo e o da quinta-feira. Hoje terça, você está vendo na terça. Você não sabe quando eu gravei, mas vocês estão vendo na terça. Terça-feira vídeo para fotógrafos, quinta-feira vídeo para cinegrafista. Se você faz as duas coisas, assiste os dois vídeos, que aí você vai ter um patamar completo sobre esta câmera. E se você só faz foto, assiste também o vídeo, por quê? Na boa, um profissional que hoje só faz fotografia e não faz vídeo, pode correr o risco de ficar obsoleto no mercado. É muito recomendável que cada profissional por aí domine as duas áreas. Se você é cinegrafista, mesma coisa, aprenda fotografia. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho da EOS R, a mirrorless full frame da Canon. Vou deixar aqui a RF 24-105 F4 LIS USM. E aqui a EOS R. Enquanto eu falo, vocês vão ver um monte de imagem passando aí. Um dos destaques dela sobre outras mirrorless, é que ela fecha obturador quando você desliga a câmera. Ela não fecha quando você troca a lente com a câmera ligada. Então fica atento a isso, que se você quer evitar que caia em uma sujeira, ou um respingo, ou qualquer coisa no sensor da câmera, para que ela feche o obturador quando você vai trocar de lente, você tem que desligar a câmera, porque se você liga a câmera, ela abre o obturador. E aí depois de um segundinho ela desliga. Vamos falar um pouquinho, vou deixar ela com lente, do que tem assim de destaque. Primeiro destaque que eu daria é em relação à ergonomia. É uma ergonomia típica de câmera da Canon, para quem é usuário da Canon não vai estranhar muito, mas tem muitas novidades. Dá para perceber que o pessoal de design da Canon trabalhou bastante pensando em novas ideias. Uma das novas ideias é esse anel que está nas lentes. Então, por exemplo, essa é uma 24-105. Ela tem o anel de zoom, o anel de foco e um terceiro anel. O que eu programei neste anel? Eu programei compensação de exposição. E aí, por exemplo, eu deixo a câmera em manual com ISO no automático. E aí, se eu giro para cá, eu vou baixar o ISO, para lá eu vou aumentar o ISO, porque eu estou fazendo compensação de exposição pelo ISO. Se eu deixar o ISO fixo e tiver, por exemplo, em prioridade de abertura, ou prioridade de tempo, ou no modo P, eu vou fazer a compensação da exposição por aqui. Eu gostei de trabalhar com compensação de exposição aqui. Dá para programar balanço de branco, dá para programar o ISO mesmo, não só como compensação. Dá para pôr várias coisas, porque é customizável isso. Eu gostei de trabalhar com a compensação de exposição aqui. Como ela é uma mirrorless, o visor é eletrônico, então você já vê, enquanto está com o olho ali, a imagem ficando mais clara e mais escura conforme você faz a compensação. Esse aspecto é a grande novidade em termos de ergonomia, que não é da câmera, é das lentes RF. O Mount RF é derivado do EF, apenas adaptado para mirrorless. em termos de ergonomia da câmera, o que a gente pode dizer? Ela tem a pegada dela, vocês vão ver a imagem mais perto aí, mas quando você está com a mão aqui, você esbarra um pouco nos comandos. Ela não é tão espaçosa aqui, como uma DSLR, a 6D Mark II, que a gente está usando para gravar agora, tem mais espaço aqui. Você não corre muito risco de apertar esse botão, mas se você tiver a mão grande, você também pode sem querer apertar aqui o botão que escolhe pontos de focalização. Nesse sentido, uma DSLR tem uma ergonomia melhor. Isso vale para toda mirrorless, não tem nenhuma mirrorless no mercado cuja ergonomia é melhor do que a DSLR equivalente a ela. Justamente por ser menor, os comandos vão ficar todos mais perto uns dos outros. Mas de forma geral, as coisas são similares. Então o dial traseiro da Canon, que costuma ser aqui, veio aqui para cima, o dial dianteiro está onde sempre esteve, botão multifuncional aqui de foco, geralmente aqui você usa para escolher a área de focalização. A coisa mais legal de você programar nesse botão é áreas de focalização. Aqui, isso tudo é familiar. Botão de início de gravação saiu daqui de trás e veio aqui para frente. Tudo funciona de um jeito parecido. A ergonomia é boa, a pegada é boa. Eu que tenho uma mão pequena, sinto ela bastante firme, bastante adequada. Uma mão, tem margem para uma mão bem maior que a minha, aqui, antes de começar a ficar apertado o grip, né? Um dos destaques de qualquer das câmeras Canon é o fato de que o monitor vira para frente, então você para fazer vlog, por exemplo, você pode virar para frente, algo que você não consegue na Nikon, na Fujifilm, na Sony. O EVF é o melhor EVF do mercado, mas eu vou falar dele daqui a pouco. Então, em termos ergonômicos, vou te falar que a maior novidade está na lente, nesse anel aqui. Se você for usar adaptador e lentes EF, você não tem essa vantagem aí, mas nas lentes RF você tem a vantagem. A operação por touchscreen é a familiar da Canon, então, se você já usou 5D Mark IV, 80D, T7i, 6D Mark II, qualquer das câmeras da Canon que se opera quase toda por touchscreen, é exatamente a mesma coisa, os menus são parecidos. Foi corrigido uma coisa importante, porque se você se lembrar de um menu da Canon, a opção de formatar cartão sempre ficava exatamente embaixo da opção do Wi-Fi para acionar a conectividade da câmera. Aí você vai acionar o Wi-Fi e formata cartão. Lógico que você precisa dar um confirmar lá, mas corre o risco. E agora não, elas estão em menus separados, a formatação de cartão está em outra aba de menu em relação à conectividade, o menu melhorou em relação a versões anteriores. Pensando em coisas fotográficas aqui, vamos falar um pouquinho dos recursos dela. Vamos começar pelo foco. Foi muito propagandeado o foco em menos 6 valores de exposição. O que é um foco em menos 6 EV? Para vocês terem uma ideia assim, um evento, como um casamento, a parte de dentro da igreja ou salão, talvez girem 7, 8 EVs, ou um pouco menos se for um ambiente um pouquinho mais escuro, 6 EVs, talvez 5. Mas precisa ser muito escuro para chegar a 0 EV. 0 EV costuma ser mais próximo de uma paisagem iluminada pela luz da lua, por exemplo, do que um ambiente com luz artificial. assim sendo, boa parte das câmeras tem desempenho de focalização de pelo menos 0 EV. A Fujifilm X-H1 é menos 1 EV, a Sony A7III é menos 3 EV, a 6D Mark II é menos 3 EV. Isso garante a maior parte das situações de baixa luz que alguém pode encontrar na prática. mas, onde você encontra valores negativos de EV e que pode chegar a ser o ponto em que o menos 6 EV faz diferença? Você está lá fotografando o show, a banda, os músicos estão bem iluminados, mas o público não. Então, você vira a câmera para o público, você vai encontrar valores negativos de EV ali fácil. Vai fotografar uma palestra, o palestrante bem iluminado, o público da palestra não. Então, quando você vira a câmera para o público e quer que o equipamento foque, às vezes não vai funcionar. No caso da IOS R, funciona sempre. Eu não consegui fazer o sistema de foco falhar. Eu fui até um show, vamos pôr as fotos aqui para vocês verem. Um grande amigo meu, que é o Fernando Prandina, ele é músico e ele toca em algumas bandas, uma delas é o Coldplay Tribute Brasil. Tremenda banda cover de Coldplay e eles têm também o U2 Tribute Brasil, que eu já fotografei, tremendo cover do U2. E eles foram tocar num pub em Bragança Paulista e eu falei, meu, vou estar com a IOS R, posso ir lá fotografar, vamos, combinamos. E aí, vocês estão vendo as fotos. Você tem fotos aí que foram feitas a ISO 3200 com abertura 1.2. Então, você já imagina o quanto é escuro. E tem fotos aí de 25600 feitas aí com diafragma 4 ou até 2.8 ou menos. Então, era um palco escuro num lugar escuro e nem nessas condições o foco falhou. Eu cravei foco em absolutamente todas as fotos que eu quis usando basicamente estas duas lentes. A 50mm 1.2 RF 50mm 1.2L e esta aqui a 24-105 F4 LIS USM da série RF. Então, não teve um momento em que eu não apontasse uma determinada área de foco onde eu queria, ah, quero o foco na guitarra, quero o foco no rosto do guitarrista, no vocalista, no baterista. Então, onde eu quisesse apontar a área de focalização, ela focou. Enquadrando no centro, fora de centro, com muita pouca média luz, não teve, eu não consegui fazer o sistema de foco dessa câmera falhar. Então, quando a Canon diz que ela foca a menos 6EV, é verdade mesmo. É impressionante o que essa câmera crava foco em situações complicadíssimas de luz. Um negócio muito legal do foco é assim. Você pode usar a área do touchscreen como chamado touchpad. E aí, o que acontece? Você com a câmera no olho, você pode, com a sua mão aqui, mover a área de focalização para onde você quer. Outras câmeras têm esse recurso, é verdade, mas quando a maioria não pode virar o monitor para fora, então, quando você põe o rosto aqui, você opera o foco com o seu nariz e fica um pouco complicado. Você tem que mapear uma área para separar. É complicado. aqui você deixa a área toda e trabalha o ponto de foco para lá e para cá. Então, eu estava enquadrando a foto e movia rapidamente conforme o músico se move, eu movia rapidamente a área de focalização para coincidir exatamente com o que eu queria. Isso foi um jeito muito legal de trabalhar foco em show. É uma possibilidade técnica que não tem em outras câmeras e que eu consegui fazer com essa e que expandiu de alguma forma a minha capacidade de fotografia de shows graças à facilidade que ela oferece. Em termos de sistema de focalização, eu nunca utilizei nada com a mesma versatilidade. Tem um senão? Claro que tem um senão. Não estou aqui só para... Não é um vídeo chapa branca só para elogiar. Tem pontos que eu acho controversos ou negativos. por exemplo se eu estou fazendo disparo contínuo ela faz 8 fotos por segundo mas em focalização contínua ela faz 5 fotos por segundo o que para algumas situações pode ser lento. A gente tem câmeras como a A7 III da Sony que faz 10 fotos por segundo. Então ela poderia ser mais rápida na atualização de movimentação de foco dela e não é. Ela faz 5 fotos por segundo. Eu não senti falta de mais do que isso nas situações que eu pus ela mas é algo em que tem modelos do mercado que são um pouco mais rápidos só que um pouco mais rápidos mas nenhum com a mesma sensibilidade então você fica ali o valor que for mais importante para você é o que vai valer. Se para você sensibilidade e foco é importante aí o SR garante. Se velocidade de disparo é mais importante aí tem outras câmeras mais velozes do que ela. Até na linha da própria Canon uma 1DX Mark II é bem mais veloz. Então um aspecto assim gostei muito do sistema de focalização a essa questão quando em disparo silencioso ela só trabalha no single shot e não no contínuo então você vai lá fotografar uma peça de teatro por exemplo você não pode fazer barulho existe o disparo silencioso mas você tem que o que? Focar, disparar focar, disparar focar, disparar e não sentar o dedo e deixar ela metralhar. A Canon afirma como é que isso vai mudar numa futura versão de firmware da câmera acredito que seja possível porque é possível colocar novas funções numa câmera por firmware mas no momento o foco contínuo dela é para obturador mecânico e não para o eletrônico que é o que permite o obturador silencioso. Falando em obturador eletrônico não entra na onda de youtuber americano que fala de bending bending é quando você tem faixas de luz acontecendo então uma área um pouco mais clara um pouco mais escura ao longo da tua imagem absolutamente toda a câmera em obturador eletrônico tem isso então a mirrorless da Canon mirrorless da Sony da Fuji Panasonic todas sofrem de bending é uma característica do obturador eletrônico e da leitura do CMOS não tem muito como escapar para escapar disso você usa o obturador mecânico e aí você vai trabalhar o contínuo dela 5 fotos por segundo aliás 5 fotos por segundo é a velocidade da Sony A9 quando no obturador mecânico então não se impressiona muito quando alguém fala de bending porque isso aí é meio que conversa mole assim tem youtuber caça cliques que fala tem problema não tem nada falando agora um pouco vocês viram um monte de foto aí do Coldplay Tribute Brasil tremenda qualidade de imagem algumas das imagens que você viu foram JPEGs direto da câmera o que saiu da câmera outras são arquivo RAW com algum tratamento mas eu fui misturando e passei as anotações aí para vocês verem vamos falar de qualidade de imagem vamos ver uma foto que eu fiz no parque de Ibirapuera o Exif vai sempre aparecer aí embaixo vamos ver uma foto que eu fiz no centro da cidade aqui enquanto eu estava gravando um material eu vou gravar um material de divulgação da Canon para essa câmera e até por isso eu pude ficar bastante tempo com ela experimentando então essa foto no centro foi durante essas gravações o que eu pude concluir de qualidade de imagem dela o arquivo RAW dela é um pouquinho melhor que o da 5D Mark IV que já era excelente então você sobe um pouco o patamar de qualidade em relação a 5D Mark IV e numa câmera que custa mil dólares a menos que a 5D Mark IV isso é um patamar acima da 6D Mark II em qualidade de imagem um bom tanto acima e um pouquinho acima da 5D Mark IV no arquivo RAW o JPEG dela também é melhor tanto que o da 5D Mark IV quanto que o da 6D Mark II o processador novo que está dentro da câmera e de alguma forma o sensor também que é uma versão atualizada do sensor da 5D Mark IV de alguma maneira eles extraíram ainda melhores cores a ciência de cores da Canon já é muito boa e eles extraíram ainda melhores cores nesta câmera aqui então qualidade de imagem eu achei assim excelente até ISO 6400 mas é excelente mesmo é limpíssimo muito bom no 12800 e usável a 25600 de ISO que é parecido com o que eu encontrei na 6D Mark II e é um pouco melhor do que o que era na 5D Mark IV a 5D Mark IV gerações anteriores de processador às vezes ficava um pouco antes que isso em termos de ISO e ruído de imagem aqui a gente está nesse sentido no mesmo patamar que a 6D Mark II em ISO ou um pouco melhor um pouco menos de ruído de imagem principalmente no canal vermelho se nota um pouco menos de ruído de imagem que o da 6D Mark II e com mais resolução porque são 30 megapixels contra 26 da 6D Mark II então o conjunto de qualidade de imagem dela é superior ao da 6D Mark II e ao da 5D Mark IV e em minha opinião aí entra aquela parte que é controversa porque cada fã de uma marca gosta mais da cor de uma ou de outra eu acho uma qualidade fotográfica superior a tudo o que está no mercado então não tem Sony a Nikon a gente pode colocar na competição com a D850 ou Z7 porque tem muito mais resolução então você tem material para extrair dali que são 45 megapixels mas se eu falar de A7 III da Sony que é a mesma faixa de preço com 200 dólares mais barato ou da 6D Mark II a qualidade de imagem que você tira daqui é o atual topo dessa faixa até 2.000 2.200 2.300 dólares o topo de mercado é a EOSR com certeza para o meu gosto sempre vai ter alguém que vai dizer o contrário vamos falar um pouquinho já falei do EVF eu falei no hands-on e confirmo o que eu falei no hands-on é o melhor EVF que eu já usei ele parece em muitas situações um visor ótico quando você move rápido numa ação você tem um pouco de um lag de um atraso de um borrão de movimento que não é ótico é eletrônico não é grave não é muito mas ele aparece um pouquinho em movimentações rápidas ainda assim é o melhor EVF que eu já usei o que mais? bateria durabilidade de bateria mesma bateria da maioria das câmeras profissionais da Canon durabilidade de bateria eu fiz nesse dia do show por exemplo numa carga só de bateria eu fiz 750 e poucas fotos e meia hora de vídeo em 4K antes da bateria acabar em dias que eu fiz só fotos eu passei das 850 fotos com uma carga de bateria em dias que eu fiz só vídeo isso eu vou comentar com calma no outro episódio aqui só sobre a parte de vídeo eu fiz mais de duas horas de gravação em vídeo então a bateria foi muito bem sem queixas conectividade essa câmera ela não vem com o NFC como várias câmeras da Canon isso eu estranhei um pouco ela vem com Bluetooth e Wi-Fi é rápido e fácil você emparelhar com o seu celular por exemplo e transferir imagens para ele então você emparelha pelo Bluetooth e aí ela puxa o Wi-Fi é um método um pouco parecido com o que a Nikon faz e funcionou bem sem maiores problemas e tem inclusive uma forma de você ir clicando e ela já ir transferindo para o smartphone então isso supra um pouco aquela questão do um slot de cartão porque você pode ir fazendo backup paralelamente se você tiver um bom cartão de memória no seu smartphone você consegue fazer isso lógico que se você clica muito e metralhar muito o Wi-Fi não acompanha essa velocidade nesse sentido era preferível ter dois slots mas a conectividade funcionou muito bem eu baixei imagens e joguei para o Instagram muito rápido sem maiores problemas se eu puder falar de problemas minhas queixas com relação a essa câmera é os 5 fps em foco contínuo contra os 8 fps em foco single não ter o foco contínuo em disparo silencioso que seria interessante ter faz falta se está fotografando uma palestra é bacana ter o disparo contínuo nessa situação e não tem ainda dizem que vai ter por firmware a ausência de um joystick para manobrar ponto de foco como acontece na 5D Mark IV por exemplo tem esse touchpad aqui direcional que eu já disse isso no hands-on e eu continuo não gostando dele isso aqui é a parte que eu realmente eu acabei muita gente que eu já vi nos Estados Unidos que fez reviews desliga isso aqui eu cheguei a conclusão que dava para trabalhar com ele programando o ISO mínimo aqui tipo o ISO 100 ou o ISO 50 e o ISO automático na direita então você trabalha quero ir para o ISO base para melhor qualidade de imagem eu quero jogar no ISO automático para ter agilidade e você usa isso aqui mas é aquilo às vezes você esbarra você está segurando a câmera você vai deixar o seu dedo aqui você acaba acionando um negócio sem querer então eu acho que era melhor ter um joystick para escolha de área de foco aqui ia funcionar bem mais de forma bem mais interessante então a ausência do joystick e a presença do touchpad são críticas a forma como a gente sai do modo de fotografia para o modo de vídeo podia ser mais rápida porque você tem que apertar o botão mode aqui em cima seguido do botão info antes era só virar uma chavinha podia no lugar desse touchpad estar a chavinha de foto e vídeo ia ser preferível isso foram pioras em termos de ergonomia em relação a modelos anteriores da Canon são os pontos que eu não gostei dela agora qualidade de imagem duração de bateria a conectividade a qualidade de vídeo que eu vou falar no outro no outro vídeo o sistema de focalização é absurdamente bom então se eu puder comparar por faixa de preço próxima com a 6D Mark II olha a não ser que você não consegue trabalhar com o EVF e prefere muito o visor ótico ou você tem uma coleção imensa de lentes EF e não quer usar adaptador aliás antes de chegar nas conclusões adaptador e lentes EF vamos tirar esta RF aqui um minutinho adaptador aqui eu tenho 50mm 1.2L por exemplo pronto não é o diâmetro certo mas fica aqui protegida tá bom funcionou perfeitamente eu testei com a 1740L 70300L IS USM 50mm 1.2L com a EFS 1018 com a EFS 60mm então tanto lentes EF como EFS funcionam com este adaptador com o mesmo modelo de adaptador e foca muito bem se eu comparar direto com uma DSLR usando a lente sem adaptação posso dizer que uma DSLR como a 5D Mark IV foca um pouquinho mais rápido mas é bem pequena a diferença eu acho que ela focou muito bem com lentes adaptadas foca um pouquinho melhor com a lente nativa dela mas é marginal a diferença tá é realmente pouca eu querendo colocar a lente no adaptador né então assim gente se você tem uma coleção de lentes EF e quer aproveitar você pode usar o adaptador sem maiores problemas você não vai ter grandes grandes perdas na verdade você não vai ter perdas se você quer usar as suas lentes no máximo desempenho delas aí talvez valha a pena você pensar em ter uma DSLR e não esta que é uma mirrorless ou se você realmente não consegue se adaptar com um visor eletrônico ou ainda se você precisa de um recurso que uma câmera como a 5D Mark IV que é DSLR e mil dólares mais cara tem como os dois slots de cartão ou disparo contínuo focalizando em fotos a 7 fotos por segundo que é o que a Mark IV faz se você precisa desses recursos uma Mark IV ainda se justifica se não a qualidade de imagem é melhor o tamanho é menor não tem nada em que a IOS R seja pior que a 5D Mark IV ela é na verdade melhor em todos os aspectos falta só o segundo slot de cartão se parar para pensar e uma velocidade de focalização em disparo contínuo que na Mark IV é maior então salvo esses fatores não há muita razão para você pensar numa 6D Mark II ou numa 5D Mark IV quando existe a IOS R com preço entre elas você gasta um pouquinho mais do que a 6D Mark II e tem a IOS R ou economiza em relação a 5D Mark IV e já compra a IOS R de repente com alguma lente existem algumas câmeras que instigam a gente a trabalhar existe câmera que não câmera que você pega fotografa fotografa bem com ela faz tudo certinho não tem nenhuma preocupação mas fala tá bom vou devolver essa câmera para o dono para quem me emprestou bacana e tem câmera que instiga ao longo de tudo que eu já usei na vida e das câmeras que eu testei para esse canal por exemplo a Sony A9 era uma câmera que instigava em parte pelo potencial criativo que ela abria disparando 20 fotos por segundo com um sistema de foco que vai até as beiradas da imagem que naquele momento do lançamento da A9 isso era inédito então a A9 foi uma câmera instigante você queria continuar fotografando com ela quando eu produzi o review foi mais ou menos assim mais recentemente eu fiz o review da Nikon D500 que é uma DSLR que já está há um tempo no mercado mas que também tem esse potencial de te instigar porque ela reage tão bem ao que você faz ela atende tão rapidamente as suas vontades fotográficas que você quer continuar fotografando quer continuar gravando vídeo e assim por diante com os problemas que ela possa ter lá de autofoco em vídeo aí peguei a EOS R eu simplesmente não quero devolver essa câmera para a Canon infelizmente amanhã vocês estão vendo esse vídeo eu já devolvi ela infelizmente mas o potencial criativo que ela abriu com o sistema de focalização que ela tem eu simplesmente queria continuar fotografando eu normalmente se eu vou num show como eu fotografei o show dos meus amigos faço 300 cliques 350 cliques e me dou por muito satisfeito eu fiz 700 e tantas quase 800 fotos e continuava querendo clicar porque putz quero experimentar mais uma forma de mexer neste sistema então é uma câmera que instiga você a continuar trabalhando e aí eu levei ela para o parque de Ibirapuera e fotografei levei para o centro da cidade e fotografei trabalhei evento com ela eu totalizei mais de 200 gigas de dados gravados com essa câmera entre fotos e vídeos eu nunca cliquei tanto com o equipamento nesse mesmo espaço de tempo como eu fiz com a IOS R em parte porque a gente tem que testar ok mas porque a câmera instiga você a continuar trabalhando existe um ponto importante que a gente fala assim ah não é a câmera que faz a foto é o fotógrafo mas se o equipamento te provoca porque ele te abre potencial criativo se você deixar você ser inspirado pelo seu equipamento você cria mais você faz mais coisa você pode ir um pouco mais longe criativamente eu acho que a IOS R é a câmera que carrega esse tipo de coisa dentro dela ela instiga você a continuar trabalhando a criar mais a fazer mais a produzir mais nesse sentido daquelas coisas que a gente usa e fala assim putz compraria pra mim ou não com certeza sim vou tentar viabilizar financeiramente a gente tem que pensar no que faz porque se a vida profissional do fotógrafo é o que? fazer dinheiro com o seu equipamento então preciso pensar nas curvas financeiras da 6D Mark II e da 80D que estão aqui pra ver se abre espaço pra uma IOS R porque eu acho que essa câmera é capaz de fazer diferença no meu trabalho não é toda câmera que eu acho isso e essa eu achei isso ela é capaz de fazer uma diferença positiva no meu trabalho tá bom gente? não tô dizendo isso porque eu tenho apoio da Canon não é porque agora eu quero uma mesmo e do mesmo jeito que eu gostei da Nikon D500 que eu gostei da Sony A9 como eu falei pra vocês mas como usuário da Canon gostando da ciência de cores da Canon gostando da ergonomia usual dela essa é a melhor câmera que a Canon lançou em muitos anos mas em muitos anos mesmo agora resta juntar e quebrar o porquinho né ver se eu consigo vender metade de um rim quem sabe é isso aí gente vocês podem me ajudar tá tem o financiamento coletivo deste canal aqui apoia.c barra armando vernalha joga lá uns 5 reais mensais lá ajuda a produzir conteúdo aqui e aí quem sabe eu não vou conseguindo que essa seja a câmera de produção porque a câmera de produção aqui do canal é a 6D Mark II de repente a gente passa a produzir com uma EOS R produzir os vídeos sobre a Fujifilm né com ela então dá uma olhada lá vai que você vai que você gosta então conheça o projeto aí de um financiamento coletivo aqui do canal apoia.c barra armando vernalha conheça também os sites das empresas parceiras a Sigma a PortSar você tem desconto lá na PortSar é só liga lá entra no site se o cupom de outubro o AV1018 não tiver mais valendo porque acabou outubro quando você vê esse vídeo se informa lá com o pessoal da PortSar para saber do cupom de desconto para novembro e a HDV Lock e a Canon do Brasil que fez essa gentileza monumental de me deixar com vontade de comprar uma câmera beleza minha gente a gente se vê por aí também dá uma chegada no meu site a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau tchau